Oi gurias, oi gurias, tudo bem com vocês? Já estou começando esse vídeo sem maquiagem porque eu quero lhe mostrar uma paletinha que se chama Supernova é da quem disse Berenice e essa paletinha é totalmente fofinha eu vou te apresentar um pouquinho sobre ela, ela vem com primer ela também vem com blush, iluminador e sombras e é uma paleta multifuncional que contém 30 sombras que são também multifuncionais então você pode usar aí na pálpebra, pode usar nos produtos no rosto ou nos lábios então vamos para a paleta para começar a paleta ela é espelhadinha assim bem bonita nesse efeito meio que de aurora boreal, bem bacana, gostei ela vem com essa embalagem cor de rosa abaixo aqui tem uma gavetinha que você pode puxar ela vem com esse plástico aqui, um plástico tipo aqueles de embalagem de embalar alimentos, que é o plástico filme ela também tem um espelhinho e a gavetinha que eu falei, que você coloca o dedo ali para puxar a gavetinha com os produtos, é um primer esse aqui é o iluminador, eu achei ele meio escurinho inclusive assim, mas enfim bronzer e blush bem bacana, gostei dessa apresentação quando eu vi essa paleta, eu confesso para vocês que parecia bem maior ela abre aqui nas laterais, inclusive tem um puxadorzinho aqui porque ela parece uma paletinha infantil pois ela tem essa coloração cor de rosa ela possui sombras opacas, né Max com aquele efeito cintilante e aquela sombrinha essa mais afundada, por exemplo, que é uma sombra molinha assim até eu vou ver o efeito dela para te falar aqui sombras cintilantes, opacas, metalizadas e super brilho conforme a Candice Berenice informa na embalagem então gente, eu vou fazer o teste das sombras sombra por sombra com vocês para vocês observarem como que vai ser a desenvoltura de cada sombra pois já há algum comentário, alguns comentários sobre a paleta por aí e esse canal é justamente para vocês saberem qual que é a real do produto que é apresentado para a gente no mercado então vamos lá, vou mostrar todos os produtinhos da paletinha vou começar por esse tom de laranja vou usar esse laranjinha aqui vou usar o próprio espelho da paleta lembrando que eu não passei primer nas minhas pálpebras, tá? nada, nada, nada essa aqui é uma sombra opaca, pelo que eu posso perceber e estou percebendo que ela está entregando a pigmentação, tá? nessa amostra aqui então vamos ver, ó agora eu vejo com o dedo para ver se vai haver alguma diferença, né? na apresentação dela e tal pigmentou bem, tá? não passei, né? como deveria passar, eu só posso fazer a maquiagem mas eu acho que ela entregou bem só ela caiu um pouquinho aqui abaixo, né? eu espalhei um pouquinho como toda sombra em pó faz agora eu vou deixar até fechar esse lado aqui para mostrar bem para vocês qual que eu estou usando eu vou usar esse marronzinho aqui, ó desse lado que é um marronzinho bonitinho que eu gosto de usar eu limpei o pincel, tá? só para não ter interferência de cor, nada e vamos para esse marrom ele é um marrom avermelhado um marrom parece até o tom da do meu cabelo, né? ó também entrega bem, esfuma bem curti vamos para as próximas a próxima cor que eu vou te apresentar agora é esse marrom bem escuro aqui e depois a gente vai para esse parece um ourado, né? esse dourado ele é acintilante então acho que eu vou aplicar ele com os dedos, tá? vamos para esse lado aqui eu vou aplicar com batidinhas eu acabei de passar ali um lenço demaquilante na pálpebra então pode ser que ela tenha uma diferença de pigmentação e tal mas o que nós queremos saber mesmo é a entrega do produto e realmente essa sombra me surpreendeu e eu gostei bastante agora a gente vai desse lado com o douradinho que eu te falei vou começar com o pincel pincelzinho de cerdas plásticas, né? e vamos ver se vai apresentar aí pigmentação ou não com esse pincelzinho de cerdas sintéticas e realmente tá entregando, ó ela tem uma pegadinha bem emoliente, assim, bem bonito nem precisei vir com os dedos ó deu pra aplicar tranquilamente, tá vendo? bem bonita, né? também gostei agora nós temos essas duas sombras que são dois tons, né? de meio que... vamos dizer que são uns arrochados, né? e eu peguei um pincelzinho limpo aqui é um pincel de aplicar sombra não é de esfumar não é de aplicar então pode ser que tem um pouquinho de diferença mas enfim vamos pro primeiro ó ela é uma sombra cintilante é... arrocheadinha também é mais pro roxo não é um púrpura e não é um lilás é um roxinho mesmo e ela também esfuma, ó ela quando concentrada ela fica legalzinha, ó e tentando esfumar pra criar transição com ela mesmo também rola, ó tá vendo? agora a gente pegar a outra sombra que é aquela mais clarinha da segunda fileira e vamos ver qual que vai ser a dessa aqui essa aqui em específico eu ainda não tinha utilizado nas minhas makes então eu tô testando com vocês essa cor porque são bastante cores, né? Bah, gurias eu confesso quando eu olhei assim no site, né? sabe quando você não lê as especificações, né? os detalhes na descrição você cria imagens, né? e eu imaginei que ela fosse bem grande mas, assim ela compensa demais pelas cores pela apresentação dela e tal e... e ela me ganhou eu achei ela bem bonita amei foi um presente de Natal que eu estou amando aqui eu apliquei com um pouco de falha, né? então eu vou vir com o dedo ali com essa mesma sombra ó, ela fica até mais pigmentada tá vendo? mas as duas cores entregam super pente sem problema algum agora pra terceira fileira, né? esse laranja aqui bem solar eu gosto bastante desse laranja já e eu tô bem animada pra testar essa cor então vamos ver ela ela é um laranjinha com pontinhos de brilho é um laranja solar bem bonito um coral, né? como a gente diz aí aqui, né? nas high society um coralzinho, né? que fez muito sucesso e tal ó, aqui eu tô aplicando ela bem concentrada sem esfumar, tá? aí agora eu vou só com o que restou do pincel e vamos ver se ela vai entregar ali o esfumadinho, né? é, ela esfuma legal curti agora tem um outro tom, né? um outro laranja porém opaco desse lado aqui da última fileira tá vendo? eu apliquei esse aqui, ó e agora eu vou aplicar esse aqui nesse olho vamos ver aqui a opaca quando eu retiro da embalagem ela esfarela muito pouco tá? ela é bem agarradinha assim entrega bem a cor pro que eu percebi e eu gosto das sombras aqui de Cibernice pra ser bem sincera elas tem essa característica bem profissional assim sombras em geral ó, não manchou nada assim de nossa, assim gostei agora eu vou pegar esse opaco e vou aplicar com o dedo pra ver se ela cria camadas se há alguma diferença e tal ó ela fica bem bonita, né? ó e ela é bem pigmentada mesmo e agora dessa fileira falta aquela iluminadora que é essa sombrinha aqui que eu já vou aplicar com vocês tá vendo? são 30 sombras então já deixe seu like pra me ajudar no canal também me ajuda compartilhando esse vídeo aí no seu no seu whatsapp suas redes sociais compartilha aí e agora a gente vai aplicar essa sombra iluminadora, né? que é aquela que eu mostrei ela é tipo marronzinha cor de rato assim bem iluminadora mas ficou sombra marronca não tem problema com esse cheiro essa aqui é bem delicadinha quase não vejo aqui eu acho que ela é uma sombra mais de transição mesmo vou ver com o dedo aqui com o pincel eu esperava mais mas ela vem, tá? ela vem talvez tem aquele filme nela, né? até você desbravar a primeira camada vai ser um pouquinho difícil a entrega mas ela entrega real ela vem e do outro lado nós vamos aplicar já as sombras né? aqui vamos na no lado oposto, né? eu vou aplicar esse roxinho aqui e depois a gente vai aqui embaixo dessa primeira camada tem mais sombras ainda né? são 60 sombras 30 sombras são 30 sombras então é pálpebra que não acaba aqui essa aqui é mais delicadinha ver com o dedo você vai ter diferença ela vem bastante ó ela até tá vendo? que ela meio que deixa eu ela acumula no dedo ali ó ó você passa parece que ela vai manchar mas não ela acaba entregando ó e ela cria transição também é uma sombra legal curtinho agora eu vou aplicar um azul que fica ao lado daquela sombra roxa que eu piquei com vocês que é esse azul aqui e o azul royal o azul mais forte eu vou aplicar com os dedos tá? vamos ver com os dedos mesmo o que vai ser e senão a gente vai ficar aqui até amanhã né? com o pincel ó bem bem bacana é uma sombra bem mais digamos leve assim né não é uma sombra mega pigmentada mas ela aplica né ela vem assim delicadamente ela vem vou pegar o pincel aqui só pra descalgo de consciência né pra ver como vai ser a dela com o pincel ela é uma sombra azul com fundo lilás bem mais delicada desse lado eu vou aplicar aquele azul royal aquele azul mais forte esse pincel aqui é adequado pra esfumar e não pra picar sombra então fica bem claro isso mas eu fui teimosa e peguei é um azul assim com esse pincel deu uma manchada minha pálpebra estava molhada tá vendo bem na dobrinha ali da pálpebra estava molhadinha mas vamos ver se ela vai ser capaz de cobrir aquilo ali né o que vai acontecer aí eu digo mais tem que usar de maquilante ali só lenço umedecido elas meio que vão manchando ali né na pálpebra sabe no meu caso que eu estou aplicando muita sombra eu tive que apelar um demaquilantezinho da Sephora que eu tinha uma amostrinha pra retirar porque ó realmente elas dão uma manchadinha então as duas eu gostei das duas achei que elas performaram super bem agora vamos ver aqui na hora de retirar o que vai ser das sombras ó tá vendo levemente azulada a pele mas sai sai de boa lembrando que eu não tô nem com primer nada ali antes com certeza com primer depois de beber na maquiagem elas vão entregar melhor ainda mais ainda a pigmentação a próxima é essa sombra lilás bem bonita um lilás com rosa assim bem delicadinho me lembrou uma sombra da Noguekey daquela paleta que tem tons de roxo sabe eu achei bem bacaninha e do lado dessa sombra nós temos um azul arroxeado cintilante né no meu ponto de vista é um cintilante embora tenha palamentos diferentes bem bonito entregou super bem sem dificuldade gostei a próxima vai ser um azul bem diferentex parece um azul bem reveillon achei bem bem a cara do bebeinho com isso aqui nossa ele é aveludado muito bonito olha o efeito desse azul uma make meu coraciono e aí nós temos um outro tom de azul você ganhou mesmo o que eu passei? acho que vou repetir gente é isso aí vou repetir mas enfim vamos para a próxima que vai ser um tinha dois tons de azul tinha esse tom de azul e esse tom de azul aqui eu passei os dois eles se parecem até me confundir mas esse aqui é um azul mais para o prata e esse é um azul mais para o roxo são dois tons diferentes e aquele rosinha que eu te mostrei vamos aplicar agora esse outro tom aqui ele me parece mais um aquela cor lá que estava na moda outro dia da pantone né parece um vermelho arroxado assim uma cor bem diferente que cor que é se eles me digam aqui que eu não tô lembrada parece um fucsia ao mesmo tempo né é bonito meio bonito do lado nós temos mais um azul né esse lado aqui são tons mais frios tá vendo ó esse lado da paleta mais frio né mais tons de azuis e aqui mais alaranjados mais dourados cores mais quentes então vamos aplicar esse primeiro azul ele tem partículas de brilho assim bem delicadinhas essa paleta super nova bom essa paletinha super nova ela é bem bacana pra gente colocar no necessário porque ela é bem pequenininha embora ela engane é que parece que ela é gigante não é ela é mais ou menos o tamanho de uma mão assim a largura da minha mão tá vendo bem pequenininha mesmo e bom ele é um azul como todo azul eu acho que no grupo goticário as sombras azuis do grupo goticário eles meio que dão uma certa transparência elas entregam mas não é aquela cor não é a palavra uniforme mas é eles entregam uma cor mais transparente nas sombras azuis clarinhas já quando é uma sombra azul escura aí vem com tudo né pelo que eu observo assim nas sombras que eu tenho e esse azul ele deixa rastros ó ele meio que mancha a pele e agora eu vou pegar esse azul aqui que na paleta da Eudora ela falha bom tem duas paletas da Eudora que falham e agora eu quero ver qual que vai ser dessa aqui né se errar mais nessa paleta daqui desse drinice olha 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 nessa aqui me surpreendeu essa veio eles acertaram é um azul bem bonitinho curti bastante aqui embaixo gente deixa eu fechar e abrir pra vocês ó ela tem bem onde entra a unha aqui ó entra a unha né e tu puxa ela tem que dar um estralo pra poder abrir bem né pra você perceber que ela tá bem aberta e aqui nós temos sombras né pra fazer um black eyes um olhinho mais neutrinho ou um olho mais festa ou um olho mais verão né um olho outono e tal é uma paleta que tem todas as estações pra quem se liga nessa misturância aí de colorimetria estações né de cada pele e tal então ela é uma paleta bem versátil nesse sentido tá eu pegar o marrom e vamos ver qual que vai ser minha pele já tá bem manchadinha ali por conta dos azuis né que dá uma manchadinha não sei se eu tô balançando vocês aqui porque eu tô com uma mesinha que eu comprei de lata né pra gravar aqui é bem melhor ó esse marrom também é um marrom bem bonito eu gosto desse tom de marrom aqui e agora eu vou vir com um preto preto você sabe que é uma cor que pode manchar eu vou ser assim bem desafiadora nossa ela dá uma esfareladinha legal olha a gente que a pele dobra fica até a marcação ela esfarela um pouquinho ali na paleta vou te mostrar daqui a pouco ó mas ela vem e ela vem com aquela cor uniforme tá a gente não esfuma preto tá o que você usa pra esfumar o preto é o marrom tô subindo aqui só pra demonstrar mesmo a versatilidade da sombra né então tá vendo ali ó ela deu uma leve esfareladinha deixa eu ver mexer aqui pra você ver leve esfareladinha mas nada que nossa vai estragar as minhas sombras não vou aplicar o verde que tem no lado da sombra preta ele é um verde bandeira um verde com percentual de amarelo também é uma sombra opaca e entregou super bem a sua cor inclusive é uma cor que eu gostei bastante nessa paleta é um verde que me agrada e agora eu vou ver com o amarelo opaco desse lado ó um amarelo gema de ovo e também está vindo aí com facilidade ó ele é um amarelinho pelo que eu percebi ó mais delicado né aquele amarelo que vem chapando a pele é um amarelo que entrega e fica bem bacana esse lado aqui da paleta bom essa parte esse compartimento da paleta ele é um pouquinho mais apertado principalmente nas laterais pra gente conseguir alcançar com os dedos né então eu senti um pouco de dificuldade nesse sentido aqui com o pincel é diferente né porque com o pincel nós temos maior acesso né quanto menor o pincel melhor essa sombra aqui bronze eu achei ela bem bonita ela é uma sombra cintilante e bem macia então me agradou bastante agora eu vou aplicar essa sombra aqui ao lado que me parece um cinza e ela parece que é um pouco ela é cintilante realmente ela é sombra tem vários acabamentos né são sombras super brilho multifuncionais opacas mas eu deixo aqui na edição pra você certinho os acabamentos né bom é uma sombra bem discretinha é aquela sombra que eu usaria no trabalho com um esfumado bem delicadinho só ela assim em uma máscara de cílias com certeza e gostei ela é bem levinha assim bem dia a dia usaria com certeza esse dourado aqui eu faria um black eyes com ela ou seja esse dourado eu combinaria ou com um verde ou com um marrom eu acho que fica bem bonito fica aquela estação outono bem legal agora eu vou pegar esse verde aqui que é um verde cintilante bem macio parece até uma massinha ó brilha bastante bem fácil de aplicar também e fica muito uniforme agora temos esse dourado aqui também que ele está afundado aqui esse dourado quando eu aplico ele por cima de outra sombra ele não vem muito então ele vem com um pouco mais de dificuldade na pálpebra aqui ó que está pura sem primer sem nada vejam que a pele como é um pouco mais áspera ela entrega melhor a sombra vem melhor tá vendo então é aquele tipo de sombra para ser usado usada sozinha ou sem sombras que possam causar aquela textura de alisamento aquela pele mais lisa ela precisa de uma base mais áspera para ela pigmentar mais tá agora tem as sombras bem bonitinhas aqui ó meio giz né essa aqui ela é um um leve amarelo bem delicado mais areia né tá mais pro areia do que pro amarelo pra falar bem a verdade aqui uma areia uma amarelo areia e aí tem tem esse azul que eu acho bem bonitinho também ó um azul bem delicadinho uma sombra mais iluminadora e ó ela fica bem delicadinha na pálpebra creio que ela vai funcionar mais como sombra iluminadora ela é esverdeada é um branco esverdeado verde esverdeçado difícil discernir e agora ficamos com essas outras duas sombras né mais um verdinho ele é um verde cintilante pelo que eu deu pra perceber aqui mas vamos ver aqui na pálpebra vai ficar não é ela é um cintilante mas um cintilante bem delicado não é aquele cintilante pá sabe é um é um verde iluminado delicado não chega a ser ela até parece opaca então eu não consigo identificar assim qual que é a dela mas acho que ela é uma cintilante leve tem níveis de cintilante esse aqui é o nível 1 se tu for ver porque ela não fica aquele brilho assim discoteca né diferente daquele outro verde dourado que eu passei pra vocês antes que fica bem brilhoso né então é um verdinho mais discretinho esse amarelo ele é opaco também assim essa última cor e também é um amarelo bem delicadinho mas com o delineado ficaria top muito bacana agora eu vou usar aquele dourado que eu te mostrei antes aquele dourado massinha né eu vou chamar ele de dourado massinha esse aqui ó e a gente vai fazer um olho festa tá sem primer sem nada e como eu usaria ele né eu usaria no canto interno aqui do meu olho eu vou testar aqui com vocês ele com um pincelzinho próprio pincel língua de gato um pincel 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 de sintéticas ele afunda ele afunda na sombra e ele quase não pega tá vendo então aqui ó com o dedo é muito melhor trabalhar com essa sombra eu acho que da paleta inteira é a sombra assim que eu mais pensei nossa será que vai rolar essa aqui não é de toda paleta foi essa essa que mais me fez pensar na qualidade da paleta mas no geral por enquanto beleza é eu vou usar ela com verde escuro esse verdinho aqui aqui no canto externo esse pincelzinho é da Luciane Ferraz ele já tá com o ferrolho solto ali infelizmente foi uma comprinha que não durou muito no sentido de qualidade dos pincéis mas a ponteirinha deles são bem bacanas então eu continuo utilizando olha ela vem um pouquinho é uma sombra mais construível essa verdinha aqui tu vê a diferença da aplicação com o dedo com o pincel com o tipo de pincel né que a gente escolhe muda totalmente a aplicação a qualidade a pigmentação então por isso que eu digo a gente não dá pra julgar sombra usando só como uma ferramenta sabe porque aí a gente tem conclusões precipitadas tá vendo são sombras muito boas porém a gente tem que usando a forma de utilizar né tem sombras que ficam legais com os dedos tem sombras que ficam mais legais com o pincel tem sombras que é legal utilizar ambos né tanto o pincel quanto os dedos e consegue uma transição bem bonita ó aqui no fundo eu vou ver com o pincelzinho e vou aplicar o marrom eu acho que eu vou pegar esse marrom aqui que tá mais outono e vou misturar aqui os dois então eu vou deixar mais acumuladinho aqui ó e depois eu esfumo vou misturar com o outro marrom ali debaixo tá vendo aqui eu percebo que sem primer sem fixador ela vem com um primer inclusive que é esse primer eu devia ter utilizado ó eu vou fazer o seguinte eu vou aplicar aqui por fora que é uma coisa errada mas eu vou fazer ó eu vou aplicar aqui por fora e vamos ver se vai ter diferença pode dar ruim aqui na make né porque o primer é sempre antes não é depois e agora eu vou ir com o dedo só pra apagar ele aqui bom quando a paleta vem com o primer você já liga o alerta né porque é sinal de que algumas sombras a fórmula não correu muito bem tu vai ter que usar o primer mas no nosso dia a dia a gente já tá tão acostumada né a vir com o primer tá vendo a diferença com o primer essas sombras ó nossa vem bem mais agora eu vou dar uma limpada no pincel eu vou pegar esse contorno aqui bem frio ai pensei a tua mulher deixa eu pegar um pincel esse contorno frio aqui ó e vou apagando aqui as marcações aqui por fora não tem problema depois de ver o corretivo e a gente apaga o que a gente puxou demais pra fora ó a mesma coisa aqui ó vem com uma sombra bem mais clarinha no caso eu tô pegando o contorno e já vou apagando as marcações a sombra verde bem mais clarinha aqui ó pra dar uma iluminada esse verdinho aqui ó vou aplicar uma máscara de cílios aqui e a gente vai finalizar gente a parte da linha d'água né tem que passar um marronzinho aqui ó tô dando esse marrom aqui ó e aí a gente vai pro rosto né aí eu vou falando o que eu achei da paleta no geral né algumas coisas eu já comentei aqui com vocês agora eu vou pegar um um laranjinha descer um pouquinho deixa eu ver uma mão colar em cima eu limpo aqui tô usando o restinho da minha base fit da Magdalene ah eu amo essa base é a minha cor gente ela é a 112 natural ivory uma base muito boa uma cobertura sensacional consegue falar o dia inteiro com ela ela é uma cobertura ah vamos dizer média né só que agora ela tá bem no final então vou pegar um pincelzinho aqui ó colocar lá dentro e aí gente eu mudei a cor do meu cabelo vocês podem perceber aí mas é que vocês vão ver vídeos aqui no canal que eu tenho gravados com cabelo claro com cabelo aí só descolorido pra 2023 será o nosso nosso estilo aqui ó ó aqui esse truque aqui gente você pega bem pertinho ali não muito perto aí tu puxa pra cima aí tu vai criar aquele esfumado bonito tá deixa eu usar o restinho aqui pra não dispersar nada vou aplicar aplicar o bronzer né ele é um bronzer um bronzer um contorno mais acinzentado que parece mais sombra mesmo né como você encosta a mão ali tá vendo a sombra é mais ou menos desse tom pelo menos em mim e aí eu achei que deu super certo se der serve pra vocês eu quero saber também né outras pessoas que leem os comentários vão querer saber também então é legal trocar informações ó fica bem bonito ele suma super bem também então isso me agradou bastante puxa aqui e o tamanho né meu pincel não é muito grande então fica bem bacaninha vou passar com o restinho aqui e eu vou ver a sombra natural do gosto aqui eu tô com batom flip pint da Avon esse rosa vem menino esse aqui é o doce rosa e agora eu vou ver com o blush o blush ele é bem pigmentado então tem que cuidar ele é um rosa vermelhado bem bonito bem legal coralzinho né aqui eu vi uma chiquiladinha que eu vou tirar com o pincel de base eu vou tirar uma corrigida e depois eu volto ó tá vendo ele deixa um coral bem bonito no rosto então é isso gente aí o iluminador ele é bem mais fronze né como eu falei pra vocês mas eu quero testar também olha ele vem com um pincelzinho nem me dei conta do pincel mas enfim e aí eu vou aplicar aqui ó porque aí a gente vai saber se vai dar certo ou não como vai ficar então ele deixa o iluminado bem bacana ó gostei vai dar pra usar sim porque a gente usa por cima do blush então ele vai dar um efeito glow bonito gostei você vai notando que tá um pouquinho marcado né deixa eu ver com medo ficou bem mais marcadinho e foi isso a resenha né eu vou dizer o que né que é uma paleta bem versátil ela vai atender a diversos públicos gostos é uma paleta compacta vai caber na sua bolsa dá pra carregar em todo lugar eu gostei do tamanho dela pois ela fechadinha ela fica bem compacta já ouvi falar que ela parece uma paletinha de criança ó ela é do tamanho da minha mão tá vendo e abriu aqui vem com esse pincel que eu não utilizei aqui pra vocês mas vai ser legal até pra fazer a sobrancelha vou pegar um tom aqui parecido com a minha cor de sobrancelhas e aí a gente já vai saber qual vai ser esse pincel né eu gostei no geral só tem aquela sombra dourada né que é um pouco mais cremosinha que ela vai precisar ser utilizada sozinha que é essa bem parece uma massinha mas as sombras no geral são excelentes gostei bastante são sombras bem bonitas real oficial o preço eu paguei vou deixar aqui o valor teve 20% de desconto nessa paleta e tinha uma promoção de um 7,5 se eu não me engano que podia colocar mais dois produtos mas eu achei mais vantagem em pegar lá sozinha e ainda teve um desconto do clube das berês que é quando a gente se cadastra de um site lá e a gente acumula pontos né então eu tive 11 reais de desconto e compensou muito e amei é uma paleta que eu indico muito bonita ela tem essa arte aqui ó deixa eu tirar esse plástico olha meio holográfica muito bonita como se estivesse comemorando o ano novo perfeita gente eu recomendo se você estiver na dúvida aí vai na loja se tiver loja perto de você testa pergunta opinião de quem já tem essa paleta pra mim valeu super a pena e eu com certeza vou usar muito essa paleta tem cores que eu amo de verdade beijo a vocês não esquece de deixar o seu like pra ajudar o canal aí assistir mais vídeos também e até breve até o próximo vídeo chau eu quis fazer comparação do tamanho pra vocês terem ideia né vocês que não tem quem se berenice aí e tal eu peguei aqui ó um suporte da Kiss New York um suporte de cílios tá bem apanhado suado bem usado falta de lavar e olha o tamanho ele é um bem pequenininho e ó quando eu coloco por cima da paleta dá pra ver que ela é bem pequena tá vou pegar a base da Maybelline ó ela também quase do mesmo tamanho e vou pegar um batom da Vombo aqui ó pra gente ter mais ou menos a ideia tá bom e sobre como que ela abre deixa eu abrir aqui com uma outra mão essa é a paleta né que tem o primer o iluminador o contorno e o blush o pincelzinho que é duplo né uma parte que é esponjinha tipo pelo estilo antigo aqui é chanfradinho ideal pra fazer as blancelhas aqui do lado direito nós temos os tons de sombras frios sombras quentes e neutrinhas abaixo e sombras quentes mais outono né beirazão sombras quentes do lado esquerdo um espelhinho aqui e a caixinha com as informações da embalagem né sombras de 24 gramas um primer de 1.6 blush de 1.6 iluminador de 1.6 gramas prontor de 1.6 gramas ela diz aqui que a paleta é multifuncional ela se chama super nova ela é ideal pra acompanhar de diferentes momentos são 30 sombras multifuncionais para olhos e rosto e com texturas diferenciadas cintilantes metalizadas opacas super brilho mais um blush mais um bronzer mais um iluminador e um primer né pra intensificar e pigmentar a durabilidade das sombras né aumentar a durabilidade também é uma paleta espelhadinha bem bonita com papel não tem nada de arte dentro da paletinha e é isso gente no geral é isso gente não tem nada e é isso gente não tem nada de arte e é isso gente